Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, hoje mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos fazer aqui um bônus pra quem tá assistindo o Baby Frame, a série Baby Frame que eu gravei, vamos ver quando eu gravei a última vez esse vídeo aqui, gente, é como formar o Ash, tá? Então eu fiz, aqui ó, olha, eu tô comendo uma camisa, né? comendo uma blusa, tá frio, rapaz, tamo aqui, tamo agora no mês 8 do ano 2022 isso aqui tá no passado, hein? Então você que tá assistindo o Baby Frame de como formar o Ash, tá? esse aqui é o Baby Frame C17B, tá? É como formar o Ash agora em 2022, show de bola? rapaz, ó, tem 10 mil views já, é, rapaz, então eu vou ficar aqui pra vocês que estão assistindo a série Baby Frame, aonde vai formar agora? vamos lá, dá uma olhadinha, eu estou aqui com o nosso Ash Prime, rapaz, é, estou na minha conta mais C0, tá? vou mostrar pra vocês aqui, ó, minha continha mais C0, só que na mais C0 eu não tenho acesso a um monte de coisa e entre elas a própria raio jack, tá? aí eu vou mostrar o que eu fiz, você vai precisar de uma raio jack, tá? bom, pra formar o Ash, você vai ter que fazer o seguinte, gente, ó aproveitando, você vai vir aqui no seu mercado, tá? e vamos colocar Cephalon é com... C? é isso? não, pera, é com CH Cephalon C? Cephalon ué? como que eu escrevi o Cephalon? é sim, CH eu vou pegar... não? o raio jack aqui, ó, vamos pro raio jack é só Cephalon ué? 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 tá bom aqui, ó você vai ter que comprar esse diagrama aqui, beleza? como eu sou mais C0, eu comprei o diagrama, mas eu não consegui fazer na Forja, rapaz eu vou lá, não aparece, tá? aproveita também aqui e você vai comprar o BP do nosso Ash aqui tá o Ashzinho aqui, ó aí você vê, caramba, dá 335 platina? não, não, clicou aqui na fotinho, ó tem um diagrama por 35 de crédito, 35 mil de crédito beleza? você compra aqui, show de bola feito isso, vamo lá o que você vai ter que fazer? não vai aparecer pra mim aqui na Forja, não sei porquê por ser mais C0 eles não deixam, ó, se eu colocar Cephalon aqui, ó não vem nada, entendeu? mas pra você vai fazer eu tenho que fazer uma jornada e eu tô preso nas jornadas porque mais C0 não pode fazer jornada, um monte de arma e assim vai, tá? bom, voltando pro nosso Ashzinho aqui você vê que eu tô com o Ashzinho normal, tá? então eu farmei aqui as 4 partes, tá vendo? o Neurovisor, o Ash Chassis, uma parte Neurovisor, uma parte e o diagrama eu peguei 4 partes, tá vendo? 4 diagramas não precisava, é só um de cada um, beleza? aonde eu farmei? bom, primeira coisa que você vai fazer faz sua raiojack, tá? você vai vir aqui, ó certinho, ó no Plexo tu vai fazer sua raiojack, colocar os modsinho aqui vou deixar uma buildzinha pra vocês que eu tô fazendo eu tô montando por ser mais C0 e eu não consigo fazer troca com ninguém não consigo fazer nada, tá? as platinas que eu tenho aqui eu comprei com desconto na época que eu tava recebendo um dinheirinho da Trovo aproveitei, né? então é... bons tempos eu fiquei fazendo a raio da Trovo e ganhava dinheiro agora não ganha nada, tá? tinha desconto, fui comprar uma platina então foi o único único jeito de dar minha conta vai ser a zero ter alguma coisa a mais porque eu não tinha espaço eu não tinha nada então não tem como vender itens não tem como conseguir platina tinha que colocar num dinheirinho de verdade show de bola? mas não precisa fazer isso não, tá? joguei muitos anos três anos nas minhas contas primária e secundária nem um real eu coloquei e deu pra jogar de boa, tá? agora depois quando fiz as lábio na Trovo tinha pôr dinheiro, né? tinha lojinha tudo era outros 500 mas joguei tranquilinho durante muitos anos sem pôr um centavo show de bola? então aqui é uma configuraçãozinha que tá ficando legal tá? tô montando ainda mas eu não consegui os mods faltam alguns mods mas você dá uma olhadinha aí pra você conseguir fazer uma raio jack legalzinha, tá? feito a raio jack aqui isso é um critério a parte, tá gente? a raio jack é a parte vou mostrar pra você onde vai farmar tendo essa raio jack você vai ter esse símbolo aqui em cima certo? então eu posso esquecer que você tá no baby frame 117 clicou aqui, tá? com a sua raio jack feita vou mostrar aonde farmar o nosso ash tá? em venus, tá? não confunda esse venus, gente ó se você tirar daqui, ó tá? venus é uma coisa tá vendo? com a raio jack é outra tá vendo? aqui não tem, tá? cliquei aqui na navezinha da raio jack aí venus é diferente tá? a missão que eu farmei tem até uma colinha aqui eu farmei minha colinha eu farmei em venus foi na missão desafortunada seguinte, gente aqui eu peguei o sistema eu vim sozinho presta atenção eu vim sozinho aqui com 5 minutinhos eu farmei essa... o chassis o sistema o sistema do ash depois eu voltei com os amigos aí veio com 5 minutos de novo com 25 e com 30 a gente ficou 40 minutos aqui e depois a gente foi embora show? aí a gente foi para Plutão Plutão certo? Plutão eu vim na missão de sobrevivência aqui, ó em Phantom ficamos uma hora uma hora? não, foi 40 minutos aqui foi 40 minutos eu não sei se foi uma hora ou 40 minutos mas a gente formou com 25 minutos o chassis tá? do ash show de bola? aí eu vim sozinho para cá para Netuno tá? fiz uma missãozinha de defesa é fácil, tá gente? peguei com 5 minutinhos a missão de defesa eu peguei o neurovisor do ash só que eu vim com os amigos depois para cá em grupo, tá? fizemos sobrevivência igual a gente fez outros planetas fizemos duas missões de uma hora cada uma fizemos uma hora saímos fizemos uma hora saímos e... não veio não sei porquê alguns amigos falam que pegaram aqui, tá? conseguiram pegar aqui mas eu só consegui pegar o neurovisor na defesa tá bom? como funciona aqui as missões aqui da Helljack tu vai fazer o que? vai ter o subjetivo vai pegar a sua missão sua navezinha vai lá mata as naves entra nos pontos tal, tal faz os objetivos e aí você vai entrar na missão e dentro da missão vai ter lá a sobrevivência você fica lá 20 minutinhos uma hora com o tempo que puder ficar eu acho que você pode ficar só 20 minutinhos sair, viu gente? tudo bem que teve alguns caídos com 25 se você puder ficar meia hora a sobrevivência você fica aqui na defesa fica sei lá 10 minutinhos no máximo que é uma missãozinha chata mas eu peguei com 5 então vem com 5 minutinhos tá? então mesmo sobrevivência mesmo aqui tudo veio com 5 minutinhos tá? então aqui é uma forma nova de você estar farmando o seu ashy normal e eu tô com o meu ashy prime aqui é baby frame chique falou gente? espero que você gostasse do vídeo esse foi aqui nosso baby frame 117b show? quando aparecer algumas dúvidas com relação a série tinha alguma modificação eu fico esperto vou estar dando essas pintadinhas e colocando a versão B que é a versão mais atual do mesmo vídeo falou? deixa o like no vídeo aproveitando espero tu aqui nas nossas livezinhas por enquanto aqui né no passado não tinha live agora no futuro tem live na Twitch na The Live na Trovo simultaneamente a gente faz lives todos os dias das 18h até 23h então quem sabe daqui dois anos se mudou as coisas né vamos saber todo mundo muda falou gente? então mais uma vez obrigado por estar assistindo a série baby frame capítulo 117b tchau deixa o like no vídeo e vai assistindo a sua outra série aí vai assistindo vai assistindo deixa o like hein e baby t não tá vivo aí falou tchau deixa o like